A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na noite desta segunda-feira, 17 de agosto, a primeira e segunda fase da obra de reforma do pronto-atendimento do Hospital Nossa Senhora do Carmo foi inaugurada com a presença de diversas autoridades municipais e estaduais. A nova área passou por mudanças que vão da estrutura ao método de atendimento. Além de ter a sala de recepção ampliada, a estrutura do pronto-atendimento foi modificada, com sala para triagem e sala vermelha para atendimento inicial de pacientes graves. O hospital passou a ser de autarquia municipal no ano de 2001, na gestão do prefeito Luiz Carlos Coutinho Garcês. No ano de 2013, foi dado início a obra de reforma do pronto-atendimento na gestão do prefeito Silvio Tejada Xavier. E em 2015, foi concluída a primeira e segunda fase do projeto. O atual prefeito Silvio Rafaelli ressaltou que a entrega dessa obra vai na contramão de outros hospitais do Estado, que fecharam as portas. É um momento especial para nós tapenses, porque estamos indo na contramão, enquanto muitos hospitais grandes e com bastante serviço para a comunidade, para o Estado, estão fechando, estão com dificuldades, nós nesse momento estamos reabrindo o nosso pronto-atendimento. No evento, estiveram presentes o ex-secretário de Saúde do Estado e atualmente deputado eleito, Ciro Simone, que destacou a importância da melhoria dos hospitais do interior para desafogar os hospitais de grandes centros. É importante que essas estruturas possam existir para dar condições de fazer como uma esponja, segurar com que os pacientes que possam ser atendidos aqui não tenham necessariamente que se deslocar. Não só pelo incômodo que se faz pelo paciente, pelo prejuízo que se dá à saúde, mas também para evitar a grande concentração que hoje ocorre, que ocorre há algum tempo nos centros maiores e que oportuniza, muitas vezes, dificuldades extremas no atendimento da população. TAPES tem um bom grupo de profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, profissionais que trabalham na área hospitalar e que precisam ter uma estrutura melhorada para atender com mais qualidade da população. Também participou do evento a delegada da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde, Tarsila Crúcios, que destacou a importância das bases sólidas do projeto. Primeiramente de consolidação e de colheita. Colheita de anos e anos de um trabalho árduo, de muitas pessoas, da comunidade, de muitas lideranças, não somente aqui de TAPES, mas de todo o estado do Rio Grande do Sul. Certamente é um primeiro momento de uma qualificação na atenção à saúde da comunidade, não só aqui de TAPES, mas da região. Todo esse projeto foi feito alicerçado em bases firmes. Então a crise não tem como derrubar. Legenda Adriana Zanotto